Como sua família aceitou tudo isso, veja bem, que você veio da família, mas você é uma pessoa que não é só uma cardecista, você não é só uma pessoa que é umbandista, você não é uma pessoa que conheceu o candomblé, que eu sei que você estudou. Conheci também. Você estudou também o multidimensional, o cósmico. Eu sinto daqui que você trabalha muito com a energia da natureza, com a energia de Gaia, porque é uma coisa que eu vejo você agora andando num jardim florido, com os pés no chão, nesse momento que você falou do seu esposo. Você estudou de branco, mas você com uma coroa de flores e ele com uma roupa branca, mas descalço, mas vocês andando. E um casamento diferente, um casamento no astral. Porque isso já estava escrito, que vocês já se conheceram, já de oito vidas passadas, vocês passaram vindo como irmãos, como marido e mulher, como pai e filho. E hoje, de repente, você que já passou em vários planetas também, que você não é a sua primeira encarnação aqui, e de repente você encontra com ele assim. E a sua família, como que foi tudo isso? Porque esse encontro de você com ele, de você com tudo isso, porque, desculpa, mas... O podcast, pode falar para o pessoal, eu falei para você, manda as perguntas para mim, e você falou, não, você vai sair. Eu falei, não, vou fazer pergunta. Parece que eu estava sentindo que vinha alguma coisa. Olha que engraçado, gente. Olha, gente, e é assim, gente, quem me conhece sabe, eu, quando sinto de me soltar, e hoje eu estou num dia que a minha intuição... Ai, que sorte a minha. Eu sou clarividente, né? Sou clarividente, sou sensitivo auditivo visual. Eu tenho, hoje, inclusive, eu passei amanhã conversando com a Vera Mafes. Um beijo, Vera. Amanhã, das 10 até... Nossa, nós ficamos muito tempo acertando hoje. Inclusive, você vê como é a energia dos negativos, que a gente não conseguiu fazer a live segunda-feira, mas eu falei, não, vou colocar o celular aqui na frente, você vai falar em áudio, e hoje a gente entrou na primeira. Está vendo? Gente, às vezes os obstáculos que tem na nossa vida é para fortalecer mais o nosso casamento. fortalecer muito mais a nossa fé. É verdade. Conta um pouco para ele como que sua família aceitou tudo isso, como é que foi tudo isso, porque é uma história muito bonita que você tem aí para contar para o pessoal. A minha família, meio que está acostumada, eu... A minha vida nunca foi tranquila, nunca. Eu sempre, assim, por exemplo, eu fui mandada embora de como que eu fui fazer o meu mestrado em Portugal. Eu tinha acabado de ser demitida de uma empresa em São Paulo, onde estava tendo um corte muito grande, e eu até queria sair mesmo por várias coisas que não batiam comigo. E aí eu fui demitida e tinha um filho de... O Lucas estava com... 5 anos, 6 anos. Não. Ele estava, acho que, com uns 4 anos de idade. Imagina, eu desempregada, a mãe solteira. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Vou fazer um mestrado. Na minha cabeça, eu ia fazer um mestrado para dar aula em faculdade. Eu sou psicóloga, eu ia fazer um mestrado e dar aula na faculdade. E fui. Aí virei para o meu pai e falei assim, só que eu vou fazer um mestrado em Portugal. Aí meu pai e minha mãe, você está louca? Você está louca? Vai pegar todo o dinheiro que você recebeu da empresa para viajar para fazer um mestrado em Portugal? Fazer um mestrado aqui. Só que o mestrado aqui era muito mais caro. Que loucura, né? Mas era. Mesmo com as viagens e tudo, as pedágio, era muito mais caro. E aí, que bom, eu fui fazer meu mestrado em Portugal. E meus pais foram contra. A única pessoa que foi a meu favor é a minha madrinha, que é numeróloga, taróloga, que com certeza foi minha mãe em outras vidas, que foi lá e foi conversar com meus pais para eles me apoiarem e me darem força para ir e tudo mais. E eu nunca tinha ficado longe do meu filho na vida. Eu tive que ficar quase dois meses longe do meu filho. Eu fiquei até doente lá em Portugal. Fiquei com uma infecção na garganta, no ouvido. Achei que eu ia, sei lá, surtar, desistir de tudo e ir embora. Mas não foi nada disso. Eu fui forte, fiquei até o final. Meus pais me apoiaram muito. Mas eles surtam comigo, né? Tipo, cada hora ela inventa uma coisa. E aí, imagina, eu voltei do meu mestrado namorando um português que mora na França. Aí o meu pai saia e dizia para mim, tu acha, né, que tu está namorando? Tu acha? Na tua cabeça que tu está namorando. Porque tu não está namorando. Como é que tu namora uma pessoa que mora do outro lado do oceano? Ele tirava uma onda de mim. Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é aquela pessoa que é a minha vida. Minha mãe também. Mas a minha mãe não dá muito palpite. Deixa ela. Não adianta falar porque ela vai lá e vai fazer. Mas o impressionante, né? Só que quando o Gabriel conheceu o meu filho, eu até brinco com eles dois. Eu falo, só não é filho do DNA dele. Mas, gente, como eles são parecidos. Eles têm os mesmos gostos. Eles gostam das mesmas coisas. São as pessoas mais inteligentes que eu conheço. eles aprendem tudo assustadoramente rápido. Os dois gostam de tecnologia e entendem tudo sobre isso. É como se eles já fossem também conhecidos um do outro. E eles têm uma ligação muito forte desde o primeiro dia que eles se viram. Eles também brigam, se estranham. Mas o meu marido com o meu filho é impressionante. É como se fosse filho dele. Ele se preocupa, ele quer fazer as coisas sempre, mesmo ele estando do outro lado do oceano. Ah, 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 ah. Ele é assim. Você acha que foi só um reencontro de alma sua também, né? Então tá. Então tá. É dos dois. Dos três, desculpa. E é mágico. Porque é um presente que Deus faz na nossa vida o tempo inteiro. E quando você falou pra mim, Dorinha, porque vocês já vieram como pai, filho e tal, direto eu falo assim pro Gabriel, tu é meu pai agora, né? Porque ele me trata, às vezes, que nem filha. E eu tenho que falar, dá licença, que meu pai é Cabral, não é Gabriel, dá licença? É impressionante. Ele tem uns lances do nada que ele parece que é meu pai. A forma dele agir. E vou dizer mais pra vocês. Ele ama o meu pai. Ele tem alguma coisa com o meu pai. Ele tem uma admiração pelo meu pai também absurda. Então foi um encontro maravilhoso. Eu acho que todo mundo ali, de alguma forma, tem uma ligação. A gente acha que é só você e a pessoa. Não, eu acho que todo mundo. A minha sogra, que é uma portuguesa lindíssima, jovem, minha sogra tem cinquenta e poucos anos, ela é linda. O meu sogra eu não tive o gosto de conhecer porque ele faleceu há dez anos atrás. Mas a minha... E eu posso te falar uma coisa mais louca? Eu sonho com o meu sogra. Conheci ele. Só vê foto. Ele é idêntico ao meu marido. Eles são muito parecidos. Ele vem aqui na minha casa colocar coisas que eu não sei te dizer exatamente porque eu falo que eu tenho um sonho lúcido, mas eu não sei trazer tudo, né? Quando eu acordo. O último sonho que eu tive com o meu sogro, ele veio colocar as coisas num lugar, ele falou pra mim aqui. Filha, eu vim aqui arrumar umas coisas aqui que tem que pôr num lugar. Falei, pai do Gabriel, igualzinho. Igual. Eu já sonhei várias vezes com o meu sogro. É louco, né, gente? Suas coisas de contar. É, na nossa língua é um desdobramento, né? Que ele faz de lá pra cá. Realmente ele está aqui e te encontra, não é? Pra quem não sabe, né? O desdobramento. Foi aqui na minha casa que ele veio. Ele veio aqui na minha casa em Santos. Então, é o desdobramento, né? Impressionante. Impressionante.